Oi gente, tudo bem? Links aqui novamente, é o seguinte O vídeo de hoje não é gameplay, não é nada É só um vlog pra falar sobre o sorteio Que eu vou fazer de duas CCs O seguinte, vai ser duas Community Color a mais A Community Color vai ser No caso, dois sorteios pra duas Pessoas, a Community Color Ou vai ser duas Community Color pra uma Pessoa só. Então, vai ser duas CCs pra uma pessoa Só, daí uma ela ativa Na Steam E a outra ela decide o que ela faz Se ela vai dar pra alguém, se ela vai Não sei, a pessoa que vai decidir o que ela vai fazer Esse sorteio não tem nada a ver com o Sorteio do vídeo de Ranked 6 Beleza? É totalmente separado Então se quiser participar dos dois Pode ir tranquilo, beleza? O que você Vai precisar fazer pra participar desse Sorteio, é comentar nesse Vídeo e também fazer uma coisa Que vai ser muito importante, que no caso Vai ser entrar no servidor Que eu vou deixar aqui na descrição Que é o Discord, o Discord Da Titans e Sports Lá no Discord vocês vão entrar no canal Indicação E digitar isso aqui Que vai ser, no caso vai ser Indicação, links Por onde? Youtube Beleza? Basicamente isso Comenta aqui no vídeo Deixa seu like Entra no Discord E fala que foi eu que te indiquei Lá no canal de indicação Beleza? É basicamente isso pra participar do sorteio Dessas duas Community Colors Tá bom? O resultado vai ser no dia 30 Beleza? No dia 30 desse mês O comentário vai ser pra eu poder Sortear alguém Aí a pessoa que for sorteada Eu vou procurar lá no servidor da Titans Se ela realmente colocou Que eu indiquei ela pra aquele Discord Beleza? É basicamente pra isso E sobre o sorteio do Ranked 6 Ele vai ser O resultado vai ser no próximo vídeo De Ranked Que vai ser o Ranked 7 Que eu ainda não sei Quando que eu vou colocar ele no ar Parar no ar Mas eu espero que vocês participem Porque realmente vai ser de grande ajuda Porque essa parada de indicação Lá no servidor da Titans e Sports Meio que uma competição E quem Indica mais pessoas Pra entrar no Discord Vai ter uma premiação Em janeiro Se eu não me engano E é por isso que Que eu também tô fazendo Aproveitando pra fazer Esse sorteio de CC Juntar o útil ao agradável É isso que eu precisava Falar pra vocês Beleza? Deixar o comentário Entrar no servidor E falar que eu indiquei vocês Beleza? É só isso que vocês precisam fazer Pra começar a participar do sorteio É isso aí Deixa seu like Comenta Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal Eu vou deixar também aqui do lado O vídeo do Ranked 6 Pra quem quiser participar E ainda não tá participando Do outro sorteio Da comunidade de cola Beleza? Então até o próximo vídeo E tchau!